Olá, tudo bem? Aqui é o Stefano Grade, alquimista e especialista em propósito de vida. E eu quero falar um pouco para você hoje sobre prosperidade e a sua conexão com o propósito, na visão da alquimia. Então vamos entender que para a alquimia, um ser humano equivale a uma árvore da vida. Às vezes os alquimistas se referiam ao ser humano dizendo que ele é uma árvore da vida, porque um ser humano é composto de três partes. Uma parte é a parte de cima, que seria a copa da árvore, que equivale à nossa cabeça, nosso lado muito pensante, que são os pensamentos. São os pensamentos. Depois nós temos o tronco da árvore, que equivale aos sentimentos. O lado aqui, do meio, o sentimento. E depois temos a parte das raízes, que é aquilo que sustenta a árvore e alimenta a árvore, que são nossas ações. A nossa capacidade de agir, de caminhar, de andar na vida. Então, essas três partes, elas precisam estar conectadas. Se uma árvore, por exemplo, está com raízes fracas, ela não vai conseguir se sustentar e não vai poder levantar para cima. Então, se eu quero ter prosperidade como ser humano, a primeira coisa que eu tenho que ter é um equilíbrio entre a copa, o tronco e as raízes. Se eu sou um ser humano, eu preciso ter um equilíbrio entre quanto eu penso, quanto eu sinto e quanto eu ajo. Só que o problema é que tem muitas pessoas que pensam muito e não conseguem concretizar. Tem pessoas que agem demais e não pensam. Tem pessoas também que sentem demais e nem pensam nem agem. Existe cada tipo. E quanto mais um ser humano consegue conectar essas três partes, e mais ele vai ter um equilíbrio. Então, essa é uma primeira regra da prosperidade para a alquimia. Se eu quero que a minha árvore prospere, quando eu vejo uma árvore enorme, incrível, eu preciso que essas três partes estejam conectadas. Por exemplo, se você é uma pessoa que não é muito enraizado, você não é muito enraizada, como é que você pensa em prosperar? Porque, assim, se você não tiver uma raiz firme e você começar a pensar demais, o que vai acontecer no primeiro temporal que vai acontecer? A sua árvore vai cair, vai se arrebentar, né? Então, não tem como você prosperar sem primeiro se enraizar, né? Como também, se o seu tronco não estiver funcionando, porque você tiver muitos problemas, muitos traumas, né? Então, aqui, sentimentais, muitos problemas sentimentais, esse tronco, ele gera a integração entre aquilo que vem de cima com aquilo que vem de baixo. Então, as energias inferiores e as energias superiores. Se esse tronco não consegue integrar, porque esse tronco está entupido de traumas, de medos, de sensações que atrapalham esse processo de integração, como é que você vai integrar essas energias? E se essa parte de cima não desenvolve, porque está faltando autoconhecimento, porque está faltando entendimento, né? Está faltando lógica, também aqui não vai funcionar, porque a gente não vai conseguir expandir a capacidade de percepção, ok? Então, a segunda de cada um de nós tem uma dificuldade numa dessas áreas. Isso pode atrapalhar a nossa prosperidade. Mas, também nós temos outra dinâmica, porque para a alquimia, uma árvore, ela tem que ter três substâncias, né? Que são essas três substâncias aqui. Inclusive, se você for ler alguns livros antigos, que eu sempre falo, eu não aconselho as pessoas que são iniciantes na alquimia a irem estudar nos livros, na internet, a alquimia, porque você vai se confundir bastante, porque eles usam umas palavras herméticas. Mas, só para você tirar a curiosidade, quando os alquimistas falavam da energia do sulfur, eles falavam das raízes, então a parte inferior do corpo. Quando eles falavam da energia do sal, né? É o sentimento, é o tronco. E quando falavam de mercúrios, é uma palavra metafórica para dizer a parte mental, né? Então, entenda que, por exemplo, existem tabus, né? Por exemplo, você concorda que quando a gente pensa na palavra inferior, inferior, a gente pensa como se fosse ruim. Então, você concorda que a energia da sexualidade, do dinheiro, que são energias inferiores, segundo a alquimia, elas estão aqui nessa região inferior do nosso corpo. Você concorda que para a visão, assim, da sociedade, são assuntos que contêm alguns tabus? Concorda? Então, perceba como nossas crenças, em relação à parte inferior do corpo, podem estar também bloqueando nossas raízes, a nossa capacidade de enraizar, de se empoderar da nossa parte de ação. Porque, afinal, não tem nenhum problema de agir, de você se empoderar da sua energia vital, se empoderar das questões financeiras, para que você possa concretizar o seu propósito. Mas, às vezes, a gente tem um monte de paranoias, um monte de neuras, que são oriundas de quê? De crenças culturais, de questões que a gente, inclusive, herda dos nossos pais, de traumas, de memórias que vêm da nossa gravidez. São tudo coisas que a gente vem trazendo. E a gente não consegue limpar essa árvore e a gente ser o que a gente é para ser. Então, é claro que tem uma série de problemas nessas três regiões da nossa árvore, você pode ter uma série de problemas. E a gente vai ver sobre isso logo em seguida. Se você quiser aprofundar, você se inscreve aqui no canal e participe das atividades, porque você vai saber mais sobre isso. Você vai poder aprofundar e entender melhor sobre isso. E aí tem uma outra questão. Além das três substâncias, existem aquilo que aqui me chama de quatro elementos. Então, uma árvore, ela tem o fogo, que ela precisa receber a luz do dia, para poder fazer a sua fotossíntese. Depois, ela tem que ter a água, que vai vir através da chuva, que vai vir através também do solo. Se tiver o solo, às vezes a raiz vai descendo e procurando as fadas aquíferas. Então, a água, que é uma coisa que fica aqui, onde tem as raízes, porque ela vai se acumulando aqui. Tem a terra, porque a terra também é onde ela vai estar enraizada e a terra vai alimentar ela. Então, a água vai permitir que os nutrientes da terra fluam, e hidratem ela. E o fogo vai dar essa energia vital. E o ar, que é o vento, o ar, a terra, então, são quatro elementos. Então, por exemplo, quando é que está faltando, quando uma pessoa lhe falta um pouco fogo, a pessoa está meio apagada, a pessoa não tem fogo, ela está apagada. Ela fala com você, e você fala com alguém, tenta falar, não tem ânimo, porque está faltando fogo. Se a pessoa está com muito fogo, ela está muito acelerada, está muito agitada, e isso faz com que ela se atropelhe. Muitas vezes, um excesso de fogo gera desequilíbrio, pode gerar doenças, pode ser problemas também. Uma falta de fogo pode gerar uma depressão. Então, existem doenças pelo excesso e pela falta de cada alimento. Depois, você tem o elemento terra. Se você não tem terra, você não consegue concretizar. Você vive no mundo à lua, você não consegue concretizar aquilo na sua vida. E se você tem um excesso de terra, você fica muito apegado à matéria, e você não consegue sentir aquilo que tem além da matéria, que é a parte espiritual. Então, as pessoas que têm excesso de terra, elas não conseguem acreditar nada além daquilo que podem tocar. E a gente sabe, até pela física quântica, de quantas coisas que a gente não toca, porque nem a matéria a gente toca de verdade, né? Porque é uma sensação. A gente não está tocando, né? São só cargas eletromagnéticas, né? Então, como é que você toca? Se você acreditar só no que você toca, não dá para acreditar em nada, né? Mas tem as pessoas com excesso de terra, que são muito materialistas. Depois, tem o excesso de ar, que são aquelas pessoas que falam demais, que pensam demais, né? Que não calam a boca, né? Depois, tem aqueles que têm falta de ar, que não conseguem compreender, né? Que têm que assistir. Quem tem falta de ar, precisa assistir uma aula, às vezes dez vezes, para poder entender, né? E quem tem mais ar, entende na hora, né? Depois, tem o elemento água, né? O elemento água, quando está em excesso, faz com que você se preocupe demais com o outro, e você queira sempre engravidar, eu uso essa palavra para dizer assim, a gente não pode engravidar um bebê que não é nosso, né? Então, quando você engravida os problemas alheios, quando você coloca para você um problema alheio, você cria teias umbilicais, né? Você cria um exagero, né? Então, tem pessoas que pensam mais no que o outro precisa, do que ele precisa. Então, isso é excesso de água, né? Porque é muita empatia. A pessoa sente demais, né? E depois tem a falta de água, que é o quê? É quando a pessoa, ela não sente o outro. Ela tem dificuldade de entrar em empatia. Então, quando esses elementos se excedem, ou eles estão em falta, a árvore, ela não desenvolve. Então, esses quatro elementos, eles têm que existir, eles têm que estar em equilíbrio, para que essa árvore se organize. Porque mesmo que a sua árvore não esteja tão bem em algum desses três pontos, você precisa equilibrar esses quatro elementos dentro de você, para que você possa nutrir a parte que está precisando. E assim, a sua prosperidade poderá começar a acontecer. Então, se você quer melhorar a sua prosperidade, venha aprender mais sobre a alquimia, venha entender na prática como é que você pode equilibrar seus quatro elementos, como é que você pode colocar, organizar essas três substâncias da sua árvore da vida. Porque é um trabalho maravilhoso, é um trabalho onde a gente vai entendendo como a gente funciona e como a gente pode trabalhar para a gente prevenir nossas doenças, melhorar nossos relacionamentos e, afinal, assim garantir a nossa prosperidade para cima de tudo. Porque, afinal, a gente tem que ser feliz e prosperar dentro do nosso propósito de vida, da nossa missão. Então, se você gostou de tudo isso, vai lá, dá uma curtida nesse vídeo aqui no YouTube, se inscreve no canal, abraços alquímicos. Tchau! Tchau!